A CIDADE NO BRASIL Eles olharam para isto e disseram uma frase célebre que ficou na história. Aquilo não era lugar para se viver. Nunca daria pão nem corria água de ribeira. Não era lugar para se viver, quando abandonaram. A CIDADE NO BRASIL Aquilo era a zona toda de vinhas. O aeroporto, essa mata toda que está por aí. Toda esta zona plana, com mais pedra. Vamos ver do lado de lá. Mesmo onde estão as casas, havia vinhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando há tormento, a onda vem, bate aqui. Nunca perde energia. Nunca perde energia, levanta e vem bater aqui. Sim, vem bater aqui em cima do rio. Incrível. Portanto, quantos metros estamos daqui? Estamos a 76 metros. 76 metros. Dos antigos diziam Os pescoutos pedra faziam pão e continua, mas agora acaba para a gente não poderá-la manter e em pouco tempo ela vá-se embora. Este é um projeto muito especial de vinha e de vinho nos Açores. O primeiro é na Ilha de São Miguel, depois não vemos os corais, vemos os vinhos. O primeiro é na Ilha de São Miguel. O primeiro é na Ilha de São Miguel.